Nesse vídeo mostramos a importância de cobrir o solo com folhas ou outro material para reter a umidade. Pegamos dois potes iguais com terra, furamos embaixo por excesso de água a sair e aguamos os dois. Veja como o solo absorve a água. Depois cobrimos um deles com folhas secas. Depois de cinco dias sem aguar mais, o solo fica desse jeito. Como podem ver, a terra que não recebeu cobertura está totalmente seca. A terra que recebeu cobertura está totalmente úmida. No lugar das folhas secas, você pode usar palha seca ou grama cortada. O importante é cobrir o solo. Sua planta agradece. Tchau. 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 Obrigado.